Música E aí pessoal, se vocês gostam de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, hoje eu acordei pensando assim que fazia um tempo que nós não tínhamos alguma notícia relevante sobre o MCPE, certo? E dessa vez aqui eu não posso confirmar 100% para vocês que é sobre o MCPE, mas eu vou explicar um pouco melhor e já explico já porque eu acho que é Vamos começar então, Tomasso Tchek tweetou agora pela manhã a seguinte frase Um novo recurso minúsculo, diferentes biomas tem cores diferentes nos mapas Abaixo desse tweet ele pegou e postou essa imagem para a gente Na onde dá para a gente perceber que como ele está chegando ali em um bioma que é mais ou menos de panto ali Que começa a ter a água de umas cores diferentes, o mapa também começa a demonstrar isso Coisa que atualmente eu não tenho certeza, mas acho que não fica tão claro nos mapas que nós temos, certo? Então isso aqui vai ficar bem legal cara, quando por exemplo você tiver um bioma de mesa Quando você tiver biomas que são parecidos ali entre si, mas já tem aquela diferença E eles tem procurado focar muito nisso de diferenciar, por exemplo Antes se a gente fosse uma árvore aqui nesse bioma dessa parte e dessa parte aqui As folhas seriam da mesma cor Só que dá para perceber que agora tem essa mudança e eles querem evidenciar mais essa mudança aqui nos mapas, beleza? Bom, a gente não para de analisar essa imagem por aqui, tem mais uma coisa Mas o Tomás em seguida já posta a seguinte frase A propósito, eu não trabalho diretamente em muitas das coisas que eu posto no Twitch Como mapas e os esqueletos.json, que eu já comentei um pouco aqui no canal antes Mas os autores não tem Twitter Então a gente pensa às vezes que a equipe da Moja é uma coisa pequena ali de 5, sei lá, 6 pessoas Na verdade é uma equipe muito maior E que o Tomás fala no que eles estão trabalhando Mas às vezes isso demora um pouco mais Ou a gente acha que vai muito rápido Porque é uma equipe maior que está trabalhando Depende de mais pessoas E não é só a culpa do Tomás se atrasa e tal Igual a gente fica xingando muito, beleza? Então os mapas aparentemente não é ele que está testando Não é ele que está trabalhando Assim como os .json lá Também não é só o Jason que está fazendo Não é só o Brad Chubber que está trabalhando, certo? Bom, para finalizar o vídeo de notícias de hoje aqui Ele posta a seguinte coisa Que a tradução aqui do Google Tradutor está bugada Porém eu traduzi com um outro tradutor E é mais ou menos o seguinte Caramba, o print que eu postei tem um bug E aí, cara, se liga só Esse print que a gente está vendo aqui Ele nesses dois slots aqui Que completariam os 9 slots, digamos assim Que a gente tem no MCPE Está bugado, cara Não tem dois negócios Eu imagino que seria esse um dos bugs Com certeza tem mais bugs aqui E se você está vendo qual bug o Tomás falou Eu imagino que seja esse bug com relação a esses dois negócios Porém pode ser mais com relação a esses dois slots E por que eu falei que eu acho que é sobre o MCPE? Primeiro porque o Tomás não está trabalhando em muita coisa Com relação ao MCPC no geral O que ele andou fazendo esses dias aí Foi testando o MCPC com relação a realidade virtual Porém, se liga só aqui Ele pegou e comentou de esqueletos.json Até onde eu sei Eles estão trabalhando muito com o .json Que são aquelas skins 3D, digamos assim Apenas no MCPE O foco no MCPC não está uma coisa tão grande assim E eu acho realmente que isso aqui é uma coisa para o MCPE Que futuramente deve estar vindo aí Que na 0.16 que a gente imagina que virá na Minecore Deve estar vindo, beleza? Bom, olhando essa imagem de cara assim Eu imagino que seja o MCPE E esse bug eu veria apenas aqui com relação aos slots Parece que ele está usando aqui uma espécie de controle para estar jogando Apesar da imagem parecer que está cortada Como vocês podem estar vendo Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam Acha que é para a MCPE mesmo? Acha que é para a MCPC? Acha que virá na 0.16? Como um recurso simples Eu imagino que seja fácil de implementar Não deve ser uma coisa complicada E caso você tenha esse mapa aí já no seu mundo Tenha algum bioma que seja distorcido perto Vai bastar você atualizar o mapa Dar uma andada melhor ali E vai atualizar normalmente Vai mudar a cor do bioma Isso se quando vier atualização Quando vier o update Já não vier totalmente modificado, né? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Para dicas, dúvidas, sugestões ou comentários Quer comentar alguma coisa que você acha que pode ser Ou quer fazer alguma correção? Comenta aí embaixo Conta a calma Jogo em jogo Falou e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti